Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver os resultados da BMOB, referentes a 31 de 12, 2023, 4T23. Vamos ver aí os resultados da empresa. Começando aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22. Depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23. Depois dos 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022. Alguns indicadores, a DRE resumida e outros detalhes. Vamos lá. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 0,1% de 346.689 para 346.924, um aumento de 235.000. Resultado bruto caiu 4%, resultado operacional recuou 12,1%, EBITDA ajustado caiu 2,7% e o lucro do período subiu 81,2% de 22.600 para 40.955, um aumento de 18.355. Um aumento de 18.355. A margem bruta caiu 1 ponto percentual de 24,26% para 23,27%. Margem operacional recuou 0,93 ponto percentual. Margem EBITDA ajustado caiu 0,38pp e a margem líquida subiu 5,29pp. Passou de 6,52% para 11,81%. Números fracos aqui, hein? Um leve ganho de receita, resultado bruto aqui operacional. Não foram tão bons assim. Aqui foi beneficiado o lucro líquido com menor imposto de renda e maior resultado financeiro líquido, receitas financeiras. Então, parte operacional aqui não foi muito boa não, hein? Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 6,4% de 326.000 para 346.924, um ganho de 20.860. Resultado bruto subiu 7,2%, resultado operacional caiu 12,7%, EBITDA ajustado subiu 6,5% e o lucro do período subiu 175,1% de 14.885 para 40.955, um aumento de 26.000. A margem bruta subiu 0,16pp, margem operacional caiu 1,46pp, margem EBITDA ajustado subiu 0,01pp e a margem líquida cresceu 7,24 pontos porcentuais de 4,57% para 11,81%. Então, aqui, ok, tivemos de bom aqui o ganho de receita, né? O lucro líquido aqui, 4T23, sendo beneficiado aí por menores impostos aqui, menos 4.522 e um resultado financeiro líquido aqui melhor também, 22.623. Porém, a parte operacional aí tivemos aumento de despesas, e tudo isso aí beneficiou um lucro maior, ok? Porém, operacionalmente falando aí, não foi tão melhor, não. Vamos ver aqui os 12 meses, 2022 para 2023, a receita caiu 11,4% de 1,475,000 para 1,307,000, um recuo de 167,980. Resultado bruto caiu 2,1%, resultado operacional caiu 3,9%, EBITDA caiu 5,1% e o lucro do período subiu 1,5% de 85.566 para 86.889, um ganho de 1,323. Margem bruta passou de 21,48% para 23,74%, um ganho de 2,26pp. Margem operacional subiu 0,56pp, margem repítida cresceu 0,78pp e a margem líquida subiu 0,85pp, de 5,8% para 6,64%. Aqui também vamos ver detalhes na DRE resumida, porém, números fracos aqui, apesar de um lucro maior, os números foram fracos. Vamos ver alguns indicadores aqui então. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$1,00. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$13,79 e um PL, 13,81. Aqui, últimos 12 meses, um PL está um pouquinho elevado aqui, um PL abaixo de 10, estaria mais interessante aí. Então, um PL aí um pouco mais elevado pode comprometer o crescimento do valor das ações, né? E no caso aí de resultados ruins, para até reduzir o valor das ações. Então, o PL aqui não está muito legal não. PSR, 0,92, abaixo de 1 PSR. Ok aí. PVP, 1,11. Valor patrimonial para ação, R$12,45. Então, estamos pagando 10,7% a mais. Estamos pagando R$13,79 por uma ação que vale R$12,45, de acordo com o valor patrimonial para ação. Retorno sobre o patrimônio líquido aqui está médio, 8%. O retorno mais interessante estaria aí acima de 15%. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$1,080,000 para R$1,083,000. Capital social realizado não teve alteração do 3T23 para o 4T23. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado R$1,199,000. Dividendo os 3,8% nos últimos 12 meses. E o resultado financeiro líquido foi positivo no trimestre 22.626. A alavancagem ok, está com posição de caixa aqui positivo, R$507,744, dívida líquida negativa. Com o patrimônio líquido de R$1,083,000, tudo certo por aqui. Vamos ver a DRE resumida então. 2022 para 2023, a receita caiu 11,4%. Os custos caíram também 13,9% de R$1,158,000 para R$997,408, uma queda de R$161,404. O resultado bruto caiu 2,1% aí, com a queda aqui na receita. Passou de R$317,000 para R$310,435, e as despesas vendas gerais administrativas subiram um pouquinho aqui, 0,7%. Outras despesas ou receitas operacionais passaram aqui de menos R$2,491 para R$1,829, variação de R$4,320. E com isso, o resultado operacional caiu 3,9% de R$98,681 para R$94,832, uma queda de R$3,848,00. Resultado financeiro líquido aqui, passou aqui de R$37,549 para R$37,071, uma redução das receitas financeiras de 1,3% ou menos R$478,000. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos caiu 3,2% de R$136,230 para R$131,903, uma redução de R$4,326, adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou 2022 com lucro de R$85,566 para R$86,889, um crescimento de 1,5% ou R$1,323 a mais, aqui também atribuído aos sócios. Vamos ver aqui então a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$13,65, com base na cotação R$13,79, um ganho de R$14,00 ou 1% a mais. Um ano antes elas valiam R$13,44, com base na cotação R$13,79, um ganho de R$35,00 ou 2,6% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$13,75, fecharam o ano valendo R$14,00, um ganho de R$0,25 ou 1,8% a mais. Então aqui elas acumulam alta de 2,6% de um ano para cá, e aqui observamos que a receita caiu 11,4%, de 2022 para 2023, resultado bruto caiu 2,1%, resultado operacional caiu 13,9% e o lucro subiu 1,5%. Vamos ver o gráfico lá no comecinho, 2023, dia 2 de janeiro aqui, vamos para lá, R$13,75, basicamente onde está agora, teve uns altos e baixos ao longo do ano, porém está no mesmo lugar. Então falta um bocado ainda para voltar lá para onde esteve na estreia da bolsa, aqui nos R$20,00, máximas ali de R$28,00, atingindo R$28,00, então tem um caminho aí pela frente a ser percorrido. Vamos ver alguns outros números aqui então, do 4T22 para um T23, a receita caiu 8,9% de R$346,689 para R$315,996 e o lucro caiu 24,3% de R$22,600 para R$17,098, margem de R$6,5 para 5,4%. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 0,9% para R$318,857 e o lucro caiu 18,4% para R$13,951, margem 4,4%, 2T23 para o 3T23, a receita subiu 2,3% para R$326,00 e o lucro subiu para R$14,885, aqui já observamos, 3T23 para o 4T23. Vamos ver aqui os semestres. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 6% de R$634,854 para R$672,988. E o lucro subiu de R$31,000 para R$55,840, 79,8%, margem de R$4,9 para R$8,3%, um segundo semestre que é melhor do que o primeiro semestre, mais interessante. Do 2S2022 para 2S2023, a receita caiu de R$721,626 para R$672,988. E o lucro passou de R$59,655 para R$55,840, margem aqui, R$8,3,8,3. Do 1S2022 para 1S2023, a receita caiu de R$754,197 para R$634,854. E o lucro passou de R$25,911 para R$31,049. Apesar de maior aqui a margem, houve queda de receita, o que não é interessante. Vamos ver se está retomando receita aqui agora, então está precisando retomar receita, né? E aqui, 2021 para 2022, a receita subiu 201,9% de R$488,836 para R$1,475,000. E o lucro desse R$75,349 para R$85,566, margem de 15,4 para 5,8%. Queda bem brusca aqui de margem, apesar aí de maior receita e maior lucro também. E aqui já observamos 2022 para 2023. Então a empresa está com números bons aí, não estão ruins os números, né? Só que tem umas variações aí negativas e o PL pode estar um pouquinho elevado aí também, né? Olho também sempre nos indicadores, né? Bom, é isso que eu tenho pra dizer em relação a BIMOB. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. Obrigado, simbora. Obrigado.